A gente vai falar da mesma coisa de novo, gente. A gente vai sim até andar na cabeça das pessoas, até todo mundo entender o quanto isso é importante. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. O item mais votado do Concertando Covid dessa semana foi Poucas opções de cabelo e maquiagem para modelos negras. Quando eu coloquei esse item aí, eu fiquei pensando, né? Será que é um item Covid? Será que a gente tem que aceitar isso? E na verdade, não, gente. Não tem que aceitar isso. Isso atrapalha, gente. Tipo, mesmo se você for uma pessoa assim, né? Ai, não sou negra, não sei o quê. Isso não me representa. Meu, eu não tô aqui pra julgar ninguém. O negócio é o seguinte, quando você vai fazer desafio com modelo negra, você não fica, tipo, meia hora procurando uma maquiagem que fique boa? Ou você sabe exatamente, tipo, aquela maquiagem do nível X eu sei que fica boa na modelo negra, então eu vou usar ela. Aí que tá o problema, gente? Porque o que acontece? São poucas maquiagens que ficam boas, realmente boas, nas modelos negras. E são poucos cabelos que remetem à cultura africana, que ficam bons também. Porque a gente tende a colocar aqueles cabelos lisos e a gente sabe que na realidade não é assim. Tem um cabelo afro no nível 7. E, gente, o próximo é só, tipo, o nível 42. Eu, sério, quando eu cheguei no 42, fiquei tão feliz que eu podia realmente usar esse cabelo, porque eu gosto muito. Aí que vocês ficam pensando, né? Nossa, mas as maquiagens e os cabelos já estão no jogo. Como que o Covet vai arrumar isso, né? Pô, já tá lá. Vou ter que ficar colocando mais e mais nos níveis que saem. Ok, faz sentido isso, né? Agora, saiu nível novo essa semana, o nível 80. Me fala aí, vendo a imagem, quantos cabelos e maquiagens pra modelos negras vocês encontraram. Exatamente, gente, só uma. Vocês estão vendo aí? Tem cinco modelos. Duas são brancas e uma é negra. Gente, são cinco modelos, só uma é negra. Só uma é negra não é nem seu problema. Só uma tem cabelo pra modelos negras e maquiagem pra modelos negras. Esse que é o problema. Eles não estão adicionando mais opções nos níveis que saem. Só que daí, gente, vem uma controvérsia muito grande, que é o seguinte. Tive revamp das maquiagens, eles não adicionaram dois cabelos novos, não adicionaram umas quatro maquiagens novas. Vamos ver se alguma maquiagem dessa é pra modelo negra? Vamos ver? A gente sabe que toda maquiagem, assim, tipo, vai pra modelo negra, mas tem umas que ficam horríveis, gente. A gente não pode negar isso. Tem umas que a cor não bate, parece que só jogou a maquiagem de uma na outra. Tipo, não dá certo isso. Então vamos ver aqui. A primeira que a gente vai ver é a do nível 6. K-Beauty. Nossa, tá realmente diferente, né? Olha essa e olha essa. Ó, essa ficou super bonita. Mesclou na pele dela. Agora essa, gente, tipo, o contorno tá errado, tá mais claro que a pele, a cor... Tá tudo errado esses tons, entende? Não tá certo, não tá bonito. Então, uma das quatro maquiagens não é pra modelo negra, não ficou bom. Tudo bem, é uma só. Nível 7. Gente, não tá aqui. É que eu jogo no moderno também, tem bem menos maquiagem aqui, né? Mas vamos lá. Nível 7, essa maquiagem não tem pressão de pele aqui. No caso, no clássico eu acho que tem, eu já entro no clássico pra gente ver. Eu sempre usava essa maquiagem, chocolate frame. Fica muito boa. Flame. Beleza, nível 8, chocolate toffee. Não tem aqui também. Nível 9, blue metal. Tá, somente uma das novas maquiagens está aqui, nos modelos negras. Só que eu jogo no moderno, como eu já falei. O moderno, que é o único modo que coloca as dolls fechadas pra você usar. Coloca a doll negra, que praticamente obriga você a usar. Tem gente que não usa só se for obrigada, né? E só tem uma maquiagem nova. Enfim, vamos ver os cabelos, nível 30 e 32. Cabelo feio, cara. Meu Deus, pra que lançar isso? Enfim. Nível 30. Que vai usar esse cabelo? Que horrível. Horrível. Covet melhore. Agora a gente vem aqui e vai mudar pro clássico. Ah, meu. Carregou. Agora a gente põe aqui a pele dark. E vamos de novo caçar as maquiagens. Level 6. Aqui, level... Nossa, gente. Ó, é do nível 40 o cabelo. Vou deixar esse cabelo aqui pra representar mesmo, tá? Maquiagem péssima. Essa do nível 6. Eu tô olhando aqui como ela é pra modelo branca. E ela é pra ser tipo uma maquiagem mais rosada, normal. Isso aqui parece uma maquiagem fantasia. Nível 7, Bright Halo. Bonita essa maquiagem colorida, né? Pena que eu não tenho no modo moderno. Mas ficou boa até... Ai, gente, tem olho azul. Não, tipo, não tô xingando, assim, falando, nossa, pessoas negras não tem olho azul. Tem, gente, mas vocês sabem como é raro. Então, tudo bem, né? Tudo bem. Tá, ficou até que boa essa. Nível 8. Chocolate Toffee. Feia. Todo mundo gostou dessa, né? Mas eu achei ela meio cara de coitada. Tá, essa ficou boa pra modelos negras. Essa, de fato, ficou boa. Blue Metal. Essa também ficou muito boa, mas o olho é azul de novo. Ah, porque não tem o que o COVID fazer. Como é que ele vai lançar maquiagem nova, sozinha. Eles acabaram de lançar dois cabelos horrorosos sozinhos. Aquilo ali parece cabelo antigo que virou novo. Quando eu olhei, falei, ué, esse cabelo tá mudando? O que? Esse cabelo é novo? É simples, gente. É só eles refazerem algumas maquiagens só pra pele negra. Não precisa refazer a maquiagem inteira pra todos os outros tons de pele. Só precisa refazer pra esse tom de pele que não ficou bom, não ficou legal. E lançar alguns novos cabelos. Meu, tem muito cabelo inútil no COVID. Isso até é um dos itens na minha enquete. Aliás, vote na minha enquete. O link tá aqui na descrição pro próximo vídeo. É só eles pegarem esses cabelos inúteis e transformarem em cabelos úteis pra modelos negras. Basicamente isso, gente. Desculpa se ficou um pouquinho mais longo do que o normal. Mas é uma pauta importante e é um problema. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever. A Pandora tá pedindo pra você se inscrever, senão não vai ter ração. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho